NAMASTE ALMAS 10 SEGREDOS DA MEDITAÇÃO Fique dentro! NAMASTE ALMASTE FÍCTIVEMENT EM LEGENDAS SEGREDOS EM LEGENDAS MÁSTE Prima! Música Ou sem música Escolha uma frequência, uma vibração Que sintonize com você Sempre siga os seus sentimentos Então você pode ser aquela pessoa Que gosta de música Acompanhando a sua meditação Ou sem música Segunda Zen O que é Zen? Zen é Nem estar muito cansado Nem estar muito acordado Então é o O meio O meio existe O meio é o neutro Então nem esteja muito cansado Nem muito acordado E é o caminho do meio E é o caminho do yin yang Então o yin yang é positivo e negativo E existe aquele caminho do meio É esse caminho que você tem que estar Terceiro Respiração Respiração é das coisas mais importantes que existe Porque a gente está sempre respirando Quando para de respirar Acabou Aí já está transcendendo para outra vida Respiração é você observar a sua respiração enquanto medita Só isso É tão simples quanto isso Que tem gente que diz É muito complicado meditar É tão simples quanto isso Ou observar a respiração Quarta Então Perdoe você mesmo Aceite você mesmo E ame você mesmo Isso é o que você tem que se mentalizar sempre Quando começa uma meditação Perdoe, aceite e ame você mesmo Quinto Perdoe tudo O que Tudo à sua volta Tudo que existe aí Perdoe, aceite e ame tudo O que ronda você Sexto Você não é obrigado A visualizar qualquer coisa Durante a meditação Meditação não quer dizer que você tem que ver qualquer coisa Isso não existe Ou você vê ou você não vê É igual Você está meditando Isso quer dizer que você já está recebendo energia cósmica Logo, se você vê ou não vê Não é importante Porque Você Enquanto você não está vendo Ou está vendo Você já está recebendo energia cósmica Então já está se curando Já está Curando coisas dentro do seu corpo Que você nem imagina Está curando A sua mente Está curando Acreditares Falsos Mentiras E Coisas que estava tudo bloqueando a sua mente Então Não é obrigado a visualizar qualquer coisa Mesmo eu Não é todas as vezes que eu estou vendo Mas eu já sei disso Então eu fico Tranquilo Porque faz parte do processo Sétimo Não conte Com tempo e espaço Tempo e espaço não existem em meditação Isso é uma ilusão Então não fique contando o tempo Ai agora consegui cinco Agora consegui dez Não Ou então Poxa Cinco minutos de meditação Parece que passou uma hora Quanto tempo eu vou demorar para acordar o meu terceiro olho Quantas meditações eu preciso E Aquele lugar é mais bonito que aquilo E não Isso ai é julgar Então você Por isso que eu digo Perdoar Aceitar E amar tudo E perdoar você mesmo Aceitar você mesmo E amar você mesmo E esquecer Tempo e espaço Deixe se levar Com 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 a água Com a água Oitavo Não Espere Nada Não Desejo Nada Deixe tudo partir Se desvazia Ok Você não tem que ter nada Você tem que estar vazio Não pode querer saber de nada Nem familiar Nem Não tem problema Na situação Nem desejo Nada Deixe tudo partir Nuno O estado E o tudo virá Décimo Este É o mais Original De todos Quando você está num estado Mais Relaxado Mais zen Mais tudo o que eu disse até agora De Meditação Você começa a ouvir O som do universo Qual é o som do universo? É o som do silêncio Muita gente diz Ah Estou em silêncio Olha o silêncio Mas não existe silêncio Porque até o silêncio tem um som E sabe qual é o som? É Este som É a frequência Vibração do universo E se você Se conecta a este som Mesmo se você está usando música ou não Você vai ficar mais sensível a este som Se não estiver usando música Mas Mesmo com música É possível ouvir a sessão E é uma frequência Tão alta Que fica E você se conecta neste som E E viaja para a outra dimensão É aí Que você pode realizar e manifestar qualquer coisa na sua vida Através desse som E esse som vem Se você estiver mesmo relaxado e tudo Sem barulho e tudo Ficar bem tranquilo Digo a você em Cinco minutos Vamos dizer Não é sem Não estou contando com o tempo Mas estou dando assim Pelo menos na minha meditação Ao fim de um tempo bem curto Já começa a ouvir o som E aí que você Está no caminho da Verdades absoluta Na meditação Então é isso pessoal Minhas almas Quem não está inscrito no meu canal Se inscreva E aperte a campainha Para receber as notificações Que fica do lado Da caixinha E Dê um like aí no vídeo Se você gostou Partilhe o vídeo Comente as suas experiências E o meu nome é Ivar Tu Isto é WowTV We are all one Namaste E aí E aí E aí E aí E aí